Olá, sou o Jumar Souza aqui da Ricals Porcelanato e nesse vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com você aí como eu faço a furação aqui para poder estar instalando a torneira eu vou estar compartilhando com você aí, gostar de pedir para você se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe também o seu like e vamos embora para o vídeo eu vou estar utilizando aqui esse gabarito que eu fiz com um pedaço de PVC fiz aqui a furação, já marquei aqui o centro o que eu faço? Eu coloco aqui esse gabarito e prendo com grano prendo aqui com grano de aperturado vou prender com dois para ficar mais seguro eu uso duas brocas para poder estar fazendo primeiro eu uso essa aqui, uma broca comandada para fazer o primeiro corte e depois eu finalizo com essa aqui, uma broca de 32mm eu vou estar fazendo a furação aí, acompanha aí e 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 aí lembrando que aqui são duas peças de cocelanato então o primeiro que já vazou agora vamos estar vazando a segunda e aí e aí e aí só para lembrar que essa broca é uma broca de 32 milímetros ok a furação de torneira não sei se você gostou deixe o seu like e até o próximo vídeo